Olá galera, eu sou Sombra aqui, eu tô aqui no H6 aqui ó Aqui agora eu vou... É peraí, H6 aqui, 6 estrela Já fiz aqui tudo, já fiz ó, nem tudo, deixei uma missão que é quase impossível pra mim fazer sozinho Mas já fiz tudo aqui ó, Dignux, Barriotes, Barriotes Aí ó, esse aqui é horrível Uragá, Ratos, Uragá, Ancião, Ancião, fiz tudo ó Missas paradas aqui eu não consigo não, sozinho não Acho que eu, aqui ó, já fiz bem isso Eu esqueci de gravar, mas eu vou fazer ainda Mas o Tuborô ele é fraca-fogo, então já tem que fazer arma de fogo aqui ó Vamos matar Arginato primeiro, que Arginato é sinistrão, vamos lá, H6 Agarra de 6 estrela Peraí Tá porra, ui curulho Ok, já entregaram as coisas, caraca Vamos tomar essa parada aqui Vai tomar essa droga de munilha aqui logo Não vai marcar ele logo Ele é maior, já tô ligado que ele é maior já Toma cuidado com os ataques Uh, que assombrada que é sinistra Toma cuidado, muito cuidado com assombrada agora Vai fraca, vai fraca, vai fraca assombrada Não, não, sai de pé aqui, sai de pé esse troço, sai de pé Pô, tem esse Arginato também Vamos matar esse Arginato, senão vai atrapalhar esse Arginato, na moral Vamos matar esse Arginato, senão vai atrapalhar o jogo Filho da mãe, oh, ele esperou, chega lá pra me acertar, safado Ele é muito safado, na moral Vem pra cá, vem Ragnato, poxa Vem pra cá, cara Toda coisa assustuda, eu não vou matar ele não, velho Que ele não tem Vou matar ele não, porque ele não tem o Armin Não tem o que Poder matar, precisa ter aquelas Arminas boladas, velho Ah, eu não tenho, não tenho Só essas Arminas aqui, ó Aí sai fora, cara Não me atrapalha não, velho Pô, chegou essas notificações aí, velho Aí não dá, não Aí, caralho, aí, caralho, ele fez Vamos lá, vamos dar um charge na cara dele aqui Porra Pegou só charge fraco Vai trocar diário agora? Pelo menos esse pegou na cara, pelo menos esse Vamos lá, filha Dá pra dar um Tá cansado, né? Pô, merda Boa Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem, cara Sai daí, sai Jogou na cara, boa Caramba, vem pra cá Pô, ele foge muito, velho Agora não sei quando ele vai Vai pra lá Lá tem uma bomba de sumo mesmo Dá pra analisar legal Ele tá comendo Ele tá comendo Não dá Vamos botar aqui A bomba de sumo Vem aqui, ó Vem aqui Ah, foi Também tomei, velho Caraca Já ativou Caraca, ativa rápido Ah, não, velho Fui defender bem na hora Tem bagulho no chão que ele vai pegar Tentar, né Se ele não Parou já, velho Vou tentar, senão que ele vai ficar Olha essas coisas Essa coisa aí é boa Dá bastante dinheiro Ui Pô, menos podia esperar aqui Dali, né Pegou a calda Pegou bem na calda Pegou Pô, não tem tudo na água Boa Como é que ele tá Pô, ele fica na lava o tempo inteiro Sai da lava, porra Sei que tu é moço de lava Mas sai da lava Ai Ai, não, não Não tem como não Ai, não tem como Ficou na lava, velho Sai, senão eu vou pegar mesmo Sai da lava, caramba Cortei a cauda A cauda A cauda não é a cauda Aproveitar o tempo exato Pra poder pegar a cauda Senão vamos pegar assim não Agora Agora não, pera Agora Ah, não Ah, não, velho Toma um poitidão Vai pra lava, velho Eu vou poder assim não, velho Ele precisa pegar o gostinho da lava Não dá pra pegar esse troço aqui Porra, acaba Dá pra pegar e colar Boa Ai, passou perto essa Pô, ele tá irritado já, velho Nossa, ele trocou de área já, velho Assim Foi para seis Como assim Será que ele tá morrendo? Tem quantos minutos? 20 minutos, hein, velho O cara passei 30 minutos Só tentando matar ele, velho 31 minutos, hein, velho Trouxe aí Vem não, safado Ah, não Agora não Pô Pô, ele vai Não, velho Apelação do caramba É vacilo, velho Muito vacilo Na moral Pô, ele também tá tacando forte pra cara Batendo forte, velho Pô Como é que eu me esquivar daqui dele puro, velho Não tem nem como Agora se eu morrer já era Agora se eu morrer aqui já era Aí preciso muito fazer as armas de água boladona, velho Acho que as armas de Ludroff ficam assim maneiro Ludroff Acho que ele tá dormindo, mano Tá não Ele dormiu, ele dormiu Ele dormiu na área 10 Porra, velho Pô, achei que ele tá tá bem outro, velho Ele dormiu Tá blindado, velho Pô, achei que ele dormiu Caraca, velho Chegou Defende Bora, bora, bora Ele ia tá de novo assim, velho Caraca, ele fica É Porra, blindou Agora precisa tomar muito cuidado, velho É moral Não sei se ele tá mancando não, velho Acho que deve tá Deve tá bem pra caraca esse moleque Aí Aí, te vi Aí tem que cuidar muito cuidado, não posso subir mais não Ótimo, essa você sentiu Ah não, velho Caraca, de novo não Ah não, velho, caraca, de novo não Preciso cortar esse vídeo pra não ficar muito grande Pô, ele dá rugida muito forte também, velho Caraca Caraca, demora o bom pra fazer o ataque, velho Demora, que ataque é esse que eu lembro pra caraca, tudo bem Mano, eu dei todas as minhas coxas Ah, vacilo, velho Dei mole Defende Rapidão Pô, tomara que esses mangóis Pra mim não poder capturar ele, velho Pelo menos que capturar ele, velho Pelo menos que passar essa pegagem Pra mim não poder capturar ele Acho que essa pegagem já foi ruim, velho Porque não consegui dar dano Quase dano nenhum nele Porque ele fez que ela não sei estar aqui, ó Mas ele ficou cavando Para tudo, ele ficou tudo ruim, velho Na moral Ótimo Peguei letrado com ele, vai tomar no peito agora Recurru, recur Ah, é bem na hora Ah, demora muito a levantar Bem na hora Olha aqui, velho Vou andar em quadra aqui, senão venha lá a vida Uuuh, velho, não quero morrer de novo, não Vamos botar a vida sem a vida toda Ele vai parar 10 de dormir agora Era isso que eu queria, velho Tá mancando Droga, ele veio pra cá, velho Filho da mãe Vamos deixar ele extraído Agora Agora ele vem direto pra mim A gente captura ele Não, 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 não Agora ele vai fugir, será? Ela fugiu o caralho Ele tá atrás E aí, velho Ai, não Caralho Filho da mãe Não Não, velho, não Pô, vem direto pra mim Vem Vem no moral Vem Vem Tá aqui a trap, vem Aí, boa Boa Agora 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 Ah Pô, consegui Caraca, velho Caraca Meu Deus Tinha 12 minutos só de tempo, velho Caraca, velho Meu Deus Consegui Ragnato Caraca, consegui Boa Sete fins, velho Com certeza eu vou cortar esse vídeo Que eu não vou deixar esse vídeo tão grande não, velho Eu vou cortar Vou cortar alguns pedaços Tá Deixa as partes Eu apanho no feio Vou deixar Tá ligado? Eu vou deixar Mas Ragnato Toma Isso é chato, cara Quase uma hora de vídeo aqui Só você, cara Só você fazer isso comigo Só você Só você, velho Na moral Só que eu tenho tudo isso aqui de defesa 437, velho Só Meu Deus É Ragnato É Nossa, na moral Fui Ragnato Fui Falou, até mais Fui Missão Compu Chegou eu primeiro aqui Difícil eu ganhei Que do mundo dele Opa Aleta Ragnato Pico Aí Só ganhei coisa boa Que melhor Mas eu ganhei coisa boa Isso aí, campeãs Vamos dar um save aqui Isso aí É, galera O vídeo acabou Até o próximo Tchau 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 Tchau